Turma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze colheres de açúcar, gente. Pode ver que vai ficar certinho. Boa tarde, bom dia, aonde quer que vocês estejam, sejam bem-vindos ao nosso canal. E aqui, pessoal, estamos chegando mais um dia, boa tarde, boa noite, bom dia, onde você quiser que vocês estiverem aí, ó, sejam muito bem-vindos. Demorou, hein, demorou, rapazinho, demorou demais, mas chegou. Alguns centímetros depois. Ai, vó, aí você não sabe o que aconteceu, eu vou te explicar, porque, deixa eu te perguntar primeiro, quem que falou pra você, o que você ficou sabendo aí? Marcelo falou que você tinha mandado ele tirar umas carnes lá, que vai ter umas gravação aqui de noite, de tarde. Ele falou, rapaz, entregou o jogo. Tem que falar, cara. Chega aí, gente, eu tomo banho, sai, aí fica até não sei que horas de tomar banho, vai. É verdade. Ai, meu Deus do céu, é o seguinte, eu vou explicar pra você, é gravação igual eu tô gravando aqui agora, sabe, ó, é eu que vou gravar você. Ô, minha vó, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro trabalho, nosso primeiro trabalho publicitário pra cerveja. E sabe qual cerveja escolheu a gente, qual marca? Eu não bebo cerveja, então eu tô foda. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu não bebo cerveja, então eu tô foda. Pô, a vó vai esconder, a vó vai esconder. Vai esconder, vai. É causa de pau d'água, gente. É a véio, véio. Esconde, 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 esconde. A véio dá umas goladas escondidas de vez em quando, gente, mas não conta nada pra ninguém. Eu quero saber a cabeça dela. Mais tarde. É lógico, você não toma uma cerveja, aí, aí, tudo bem, ué, fazer o quê? Ô, vó, dá pra você ir lá baixar o som, pra mim? Se você conseguir me ajudar, eu te... Olha. Ah, meu Deus do céu. O que que ele fez? O que que você aprontou, aí? O que que você aprontou? Rapaz. Ah, tava... Ih, o rádio, vó? Ó, eu juro que eu não vi, passei dele, eu não vi. Eu teria baixado, pô, eu pensei que tava lá do outro lado. Ah, rapaz, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 mano, não tem jeito mesmo. Não tem jeito mesmo, hein, seu vó. Ai, rapaz. Ai, rapaz. Acontece. Olha os bastidores aqui. Ah, o que que ele fez, do céu, velho? Ai, do céu, velho. Fala, do céu, fala a verdade pra ele, ó. Você tá cansada de ensinar ele. Fala pra ele, vó. Tá cansada, vó Anésio. Ele não tá nem olhando pro lado com medo da bronca já, tá? Ele já tá esperto, né? Mas o cheirinho tá bom, pelo menos. Acho que o resultado final tá bom. Olha, ele já tá mexendo, já tá quente aí, seu Anésio. Ai, rapaz. Explica pra ele, vó. Deixa que eu limpo, Anésio. Deixa que eu vá fazer o café primeiro. Rapaz, agora é a hora do açúcar, hein? Olha lá. A hora do açúcar. Hum, vai... Fala, vó, fala pra ele. Tirar um pouco ali, ó. Desce aí, desce aí, desce aí. Desce aí, desce aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, nove, doze colher de açúcar. Pode ver que vai ficar certinho. Pode ver que vai ficar certinho. Olha lá. Experimentou agora, experimentou, experimentou. Ó. Ó. Ó.